Grande Mestre Sérgio Penha, passando aqui para desejar um feliz aniversário 6.0 Gasolina Azul. Aproveito a oportunidade para agradecer aos ensinamentos na arte suave, a grande amizade, principalmente ao exemplo de caráter e de grande homem que você é. Um beijo da família, um saudoso abraço do eterno discípulo e amigo Zé Mario.